A marca evoluiu. A loja agropecuária está mais moderna. Mais espaço e conforto para atender aos clientes com uma variedade de produtos. Estrutura para maior relacionamento com os produtores. Ficou muito bonita, né? Bem organizada. Aqui eu acho que é uma das melhores lojas de Campo Grande, né? Mudou totalmente a maneira de atendimento, mais prático, tudo mais fácil. A gente saiu um pouco do modelo de prateleiras de estantes altas. É um padrão de supermercado e tudo, prateleiras altas. A gente optou em fazer um estilo mais baixo para o cliente poder ser visto dentro da loja, para ele enxergar o tamanho da loja, enxergar todos os setores, os departamentos da loja. E isso modernizou, né? Isso é diferente realmente de qualquer outro espaço de varejo. A equipe AgroLine está preparada para atender a qualquer tipo de dúvida. Os produtos para a pecuária são destaques em vendas. Em Dectocidas, são os mais procurados para combater os parasitas. Já a venda da linha de reprodução ajuda a aumentar o número de vacas prenhos no rebanho. Tem toda a preparação para a IATF e uso para o do Aurofino. O gado em condições muito boas e a quantidade de prenhos também que fazem na IATF está sendo muito bom. Para a categoria mais jovem, eu uso o Master LP, que é uma duração mais longa. Então, pela categoria de ser um gado mais novo, eu dou o Master. E no boi de terminação, eu dou a Bamectina. Venho trabalhando já faz mais de três anos com esses produtos, com bom resultado. Defensivos agrícolas também são procurados para controlar as plantas daninhas. A agrociência já está presente dentro da loja e veio somar com o mix dos produtos, com os herbicidas. E faz também já parte do nosso hall de principais produtos na loja. A loja virtual acompanha as mudanças da AgroLine. O site foi reformulado e está mais moderno. Mensalmente são 130 mil acessos e mais de 1.700 vendas diretas para todo o Brasil. O Master LP é um dos produtos mais comercializados via internet. Mais de duas mil cidades nós já atendemos. Até mesmo para as cidades que a entrega é feita somente de barco no estado de Amazonas. A AgroLine já vendeu, já mandou para lá também. Então, hoje, através do site, a gente consegue atender o Brasil inteiro. Sem dúvida nenhuma, a Orofino hoje se tornou o nosso maior fornecedor. Então, essa parceria está muito forte hoje. E os nossos produtos, carro-chefe de venda hoje, são todos ali em Orofino. Sem dúvida nenhuma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho